Bem-vindos ao Barbecue em Casa Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um delicioso molho de churrasco Vamos lá? Hoje eu vou fazer um molho para churrasco de uma grande amiga minha Que é a Clara do canal Aperitivos É uma delícia O nome desse molho é Barbecue Clara e Salsa Vamos lá? Esse molho é muito simples de fazer É muito fácil mesmo Nós vamos precisar de um tomate inteiro Com pele, com casca Aqui eu só separei ele em quatro Vamos usar também meia cebola Vamos usar uma pimenta dedo de moça inteira Vamos colocar duas folhas de louro Vamos colocar também três cravos da Índia Vamos colocar uma colher de extrato de tomate Duas colheres de mostarda E duas colheres de ketchup Vamos colocar também uma pitada de sal O sal você vai colocando aos poucos se precisar E uma pitada de açúcar Para quebrar a acidez E agora para finalizar Bastante azeite Capricho no azeite Agora é só tapar e bater Bom, está aqui o nosso molho de churrasco O Barbecue Clara Salsa E vamos colocar aqui em cima da carninha Experimentar essa belezinha, né? Muito bom Tchau 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 Tchau